Com muita música e diversão, a organização da primeira Shopfest que começa nesta sexta-feira em Três Arroios fez um convite especial para a região na tarde desta quinta. Em carro aberto, um desfile lembrou as tradicionais festas de Shoppe pelas principais avenidas de Erechim. A expectativa é das melhores, nós estamos muito ansiosos inclusive porque o município completa seus 32 anos de emancipação e também com grandes eventos, com grande festividade, a Shopfest que é uma festa tradicional da etnia alemã e germânica, nós precisamos resgatar isso. E também o município tem a felicidade de entregar importantes obras para a nossa comunidade que estaremos inaugurando amanhã à noite, juntamente com o projeto de revitalização da nossa praça, academia de saúde, enfim, convidamos todos para participar dessas nossas festividades e a gente vai receber todos de braços abertos. A primeira Shopfest tem entrada gratuita e acontece na praça central do município. A iniciativa marca o aniversário de 32 anos de Três Arroios. O evento também contará com uma carreta carregada com 8 mil litros de shopping. Três Arroios está de parabéns e nós queremos convidar você para comemorar conosco. São 32 anos de emancipação político-administrativa, 102 anos de colonização e essa data não poderia passar em branco. Então foram preparadas muitas atividades durante todo o mês de novembro. A programação completa da festa você confere no site do Bom Dia. Sexta-feira, amanhã dia 29, tem reunião da mão na Casa da Cultura, depois tem a inauguração das obras públicas e show com a banda virtual. No sábado tem início da primeira Shopfest com a banda Orquestra Munique e a banda São Marinho. No domingo, então, teremos o almoço típico da culinária alemã ao meio-dia e aí logo após as 15 horas teremos show com banda Os Cometas e sim o enceramento da primeira Shopfest. Nesse momento teremos a Mara Shop, concurso de shopping metro. Música Música Música